Boa tarde pessoal, vou fazer a transferência, se não já tá aí aqui ó, tá na risca PET Esse aqui eu fiz com um T embaixo, a entrada, eles fizeram aproveitar, fizeram nos dois lados da entrada A entrada aqui e a outra ali ó, caixinha aqui ó, 13 livre por dentro, 13 por 13 Altura 12, aqui a melgueira, melgueira também de 12 por 13, por 13 Eu uso aqui ó, a lona pra fazer a separação, daí o fundo daí tá grampeado aqui ó, na melgueira Ali o buraco pra eles passarem pra cima na melgueira Olha lá, se vocês enxergarem, vão enxergar aí embaixo E vamos abrir o litro pra ver como é que tá Aproveitei aqui e já cortei a lona Aproveitei aqui e já cortei a lona Para a posição do litro no mesmo lugar Olha uma isca cheia ó, com muita abelha Então se for olhar ó, tá cheinha a isca Então se for olhar ó, tá cheinha a isca Própolis aí grudada na lateral do litro, muita abelha Então, vamos cortar a isca E aí 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 Cortando bem na divisão do mel com a família Não tem perigo Não tem perigo de lambuzar família de mel E aí E aí E aí E aí E aí E aí A família é coisa linda aí ó Uma isca então cheia né pessoal Vamos pôr na caixa Vamos pôr na caixa a família lá E aí Eu não vou aproveitar as isca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.